Música Se engana quem acredita que marketing tem apenas como objetivo vender algo. Esse conceito se aprofunda em tudo que envolve esse processo, como a produção, logística, comercialização e a pós-venda de um produto ou serviço. Para falarmos sobre esse assunto cada vez mais atual, convidamos o coordenador do MBA em Marketing e Negociação da Unimap, o professor Theo Augusto Monteiro. Professor Theo, seja bem-vindo ao Conexão Unimap. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E para a gente iniciar a nossa entrevista, existem alguns equívocos com relação ao conceito de marketing, né? Muitos confundem que acham que marketing é um segmento específico da área de comunicação. Então eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor, qual a diferença de marketing e publicidade, que é algo que as pessoas às vezes confundem e não entendem a diferença de ambas as áreas. É, isso é uma confusão bastante comum, não é nada de estranho, mas em linhas gerais, ferramentas como propaganda, publicidade ou as próprias vendas em si, fazem parte da estratégia maior do marketing. O marketing é sempre voltado à gestão, ao relacionamento, à troca de valores agregados entre empresas, consumidores e clientes. Quaisquer ferramentas que tornem possível a união mais próxima entre empresa e cliente ou consumidor, tem-se ferramentas como jornalismo, publicidade, propaganda e assim por diante. Professor, por envolver muitas dessas áreas de atuação, então faz o marketing ter um campo bem amplo, né? Sem dúvida. A amplitude do marketing vai desde a atuação de uma pequena empresa no relacionamento direto entre um balcão de vendas, por exemplo, um vendedor e o seu cliente, até mesmo numa gestão de grande relacionamento entre duas, três ou quantas empresas de grande porte tiver. O marketing permeia todo o nível de relacionamento existente entre dois agentes, sejam eles entre empresas, entre consumidores, por assim dizer, ou até mesmo os casos mais clássicos entre empresas e consumidores. Então todo mundo pode fazer marketing? Sem dúvida alguma. Desde que tenha o embasamento teórico correto, desde que tenha as ferramentas corretas e que elas sejam usadas de forma adequada e positiva, os resultados não serão diferentes. E quais são hoje os benefícios de se ter um plano estratégico de marketing bem elaborado, seja em qualquer área de atuação? Planejamento estratégico visa sempre uma visão de onde a empresa precisa chegar. E o longo prazo pode ser, digamos, 10, 15, 20 anos, quanto o empresário desejar, mas nunca com resultados imediatos. Esse é um grande engano que muitos pequenos empreendedores ainda têm. Acredite-se que tendo ações práticas e marketing você terá resultados imediatos e não funciona bem assim. O planejamento estratégico visa sempre o longo prazo. Então os resultados aparecem, desde que você os execute corretamente. Então o marketing não visa só o lucro da empresa, ele também visa até o estabelecimento da própria empresa no mercado. Claro, exatamente. O lucro na visão do marketing é uma consequência de um trabalho extremamente bem feito e planejado. Desde que você consolide os valores que a sua companhia tem, as demandas e necessidades que os seus consumidores ou clientes também têm, você conseguirá bons resultados. Tudo depende de organização, um pouquinho de paciência, claro, a própria situação econômica pede isso também. Mas desde que você aplique corretamente os preceitos corretos do marketing, você alcançará bons resultados. Já que nós falamos que é uma área de atuação muito ampla e que sofreu uma evolução ao longo dos anos, hoje a gente vê que existe o marketing de relacionamento, o marketing pessoal. Será que você poderia explicar um pouquinho dessas principais áreas, dessas áreas que estão mais em evidência hoje? Exato, claro. O marketing de relacionamento, ele também pode abranger vários aspectos de uma organização, seja ela pequena, média ou grande. Em essência, o marketing de relacionamento visa aproximar todos os, digamos, os stakeholders envolvidos naquela organização e a sua cidade como um todo. No entanto, para fins estratégicos, o marketing de relacionamento visa uma aproximação muito maior entre a empresa e o seu nicho de mercado. Dentro desse nicho, o seu próprio público consumidor. Só que o relacionamento vai muito mais além do que um contato, um simples contato entre cliente e empresa. Vai muito mais na forma como o atendimento é feito, no respeito que a empresa promove para os seus consumidores, no fato de não somente atender, mas superar as expectativas das suas necessidades e assim por diante. Já o marketing pessoal, ele é um pouco mais intrínseco ao ser humano. A própria pessoa, o indivíduo, seja ele um gestor, um trabalhador ou qualquer função que ele ocupe em uma empresa, ele é o seu próprio produto, ele é o seu próprio serviço. Então, ele acaba se transformando na sua própria marca. E aí você tem ações como crescimento profissional, desenvolvimento e assim por diante. É a valorização do profissional no mercado. Sim, isso mesmo. E já falei, né? O que pode mudar e melhorar numa empresa com uma estratégia de marketing bem feita. Voltando agora para o curso da universidade, um curso de especialização, MBA em marketing, também em negociação. Queria que você explicasse para a gente, né? Por que marketing e negociação? O curso em si, ele nasceu em 1995. Então, ele já tem uma longa jornada, um longo caminho sólido e de respeito perante a sociedade. No entanto, de lá para cá, toda grade curricular foi reformulada para abranger de forma mais holística, mais ampla, no sentido literal da palavra, outras áreas que o marketing até então não acolhia. Aí que entra a negociação. Então, nós temos na nossa grade curricular diversas disciplinas que abrangem o planejamento tático voltado para o curto prazo, o planejamento estratégico voltado para o longo prazo, a inovação, o empreendedorismo, os consumers insights, as visões dos consumidores e, claro, como não poderia faltar na nossa contemporaneidade, técnicas de negociação. Então, são justamente essas disciplinas que acabam fazendo diferença dentro do MBA. E, professor, acredito que seja um dos diferenciais do MBA e da universidade, porque ele abraça todas as áreas, né? São pessoas de diversas formações no mesmo curso. Exato. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa que tenha uma atitude organizacional, empresarial, em qualquer setor, pode desenvolver as suas habilidades dentro do curso de MBA em Marketing e Negociação. Independente da sua formação, certamente você vai encontrar duas ou mais disciplinas ao qual você vai se interessar e vai lhe proporcionar um aprofundamento muito mais específico às suas necessidades. E o que que... o MBA, ele forma que tipo de profissional hoje? Basicamente, ele busca lapidar um indivíduo que tenha necessidades de visão de longo prazo, mas ao mesmo tempo que queira alcançar resultados não imediatos, mas de forma mais responsiva. Desenvolvendo suas habilidades no curso, no MBA em Marketing e Negociação, ele pode planejar algo para daqui a 10, 15 anos, por exemplo, mas com essa visão do longo prazo, ele também terá as ferramentas necessárias para executar ações no dia a dia, que podem ser colocadas em prática na sua própria organização. Perfil esse também dos nossos alunos. Não apenas graduandos ou alunos de uma forma geral, mas empresários ou pequenos empresários, pessoas que trabalham no dia a dia. E nos próximos dias aí, um evento, né, pode dizer, uma aula inaugural do curso de Marketing esse ano, conta pra gente. Exatamente. Nós temos um ciclo de palestras que está sendo desenvolvido agora em março e depois em abril teremos mais uma. Essa agora vai acontecer no dia 28 de março, uma quarta-feira, no Teatro Unimap, no horário tradicional de aula, das 7h20 até as 22h20, com duas palestras. Nesse dia 28, teremos a professora Eni Santos, também docente do nosso curso, onde ela vai desenvolver o marketing pessoal e a etiqueta empresarial. E na sequência temos também o professor Marcelo Bongagna, que desenvolve o marketing político, um tema altamente relevante no ano que nós estamos vivendo hoje. Sim, principalmente ano de eleição e a gente vê, né, que pelo menos a visão das pessoas que vale tudo. A gente vê robôs, várias coisas em campanhas políticas, né. Então ele vai avaliar um pouco o que pode, o que não pode, que é uma estratégia bem feita nessa área. E esses dois profissionais, além de serem docentes aqui da casa, também possuem uma larga experiência nos seus campos de atuação. Então não apenas entregar um aparato teórico, conceitual, mas também apresentar experiências válidas, às quais as pessoas que vão precisar o evento, certamente vão poder usar no dia seguinte nas suas empresas. Em abril teremos mais uma, mas essa ainda está em planejamento. Logo, logo teremos novidades. E professor, para quem tiver interesse, então, pelo MBA, acredito que as turmas desse ano já tiveram início, mas sempre ficar ligadinho ali na página da Unimap, porque quem quiser ingressar, ficar acompanhando ali os processos seletivos. Sim, inclusive para o MBA em Marte, negociação, as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de março, então ainda tem oportunidade. Então ainda dá tempo. Sem dúvida alguma. Acredito que talvez o evento seja até uma dúvida para tirar, né, o que é o Marte, acompanhar um pouco e fazer a sua inscrição também. É apenas um, usando um dos termos da nossa disciplina, apenas um insight que a pessoa pode ter, tudo o que ela pode esperar cursando o nosso MBA. E o MBA, quanto tempo de duração? São 18 meses. Um ano e meio, aulas de terças às quintas, das 7h20 até as 10h20. Então, professor, só para a gente finalizar a nossa entrevista, para a gente fazer um apanhado de tudo que a gente falou, por que o marketing é importante hoje, nos dias que a gente vive? O marketing, ele tem a grande habilidade de fazer a diferença no dia a dia das empresas. É claro que existem outras disciplinas, outras formas de atuação, outras áreas do conhecimento. Mas o marketing tem a incrível característica de permear todas as demais. Então, seja você um gestor de pessoas, um supervisor industrial, um presidente, um diretor, enfim, qualquer cargo que você ocupe, você vai utilizar preceitos e práticas mercadológicas no seu dia a dia. Basta escolher identificar aquela que melhor se adapta ao seu dia a dia e que atenda as necessidades, não da sua empresa, mas do seu cliente também. E é um erro, porque hoje em dia as pessoas, em momentos de crise, é uma das primeiras áreas que sofrem corte. As pessoas não reconhecem a importância desse planejamento bem feito, até para estabilizar a empresa nas situações que a gente vive. Embora eu acredito que isso ainda está em evolução e tende a melhorar cada vez mais. Então, tá bom, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. E sucesso aí à frente do MBA. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade.